Gente, vamos analisar essa movimentação da BTC dos últimos minutos, dos últimos segundos, porque os cavaleiros do apocalipse foram a loucura. Eu reportei que quando a gente beijou aqui no 6 Horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a base aqui da banda, a Lauer, no meio da madrugada fizemos a mínima em 42,330. Eu recebi uma tonelada de mensagens dizendo que a BTC ia perder 40 e eu só reportei que a gente havia testado a Lauer no vídeo da manhã e que iríamos voltar forte para o patamar da VWAP mensal que estava em 42,950 e agora a gente já estressou a upper, chegamos a fazer a máxima há poucos segundos atrás em 43.275. Se a gente se livrar dessa faixa resistencial aqui, que na verdade é uma linha flat, que está desenhando uma cunha triangularizada de caráter ascendente, com a aresta inferior, com essa inclinação padrão de 45 graus e a superior flat, se a gente romper esse patamar entre 43 e 44, na verdade, o topo dessa faixa resistencial está em 44 mil dólares, chegou a bater 43,882, aí a gente tem condições de buscar o teste das uppers, que acabou desenhando o topo dessa grande onda 1 aqui no diário. A gente teria condições de fazer um teste nesses pavios superiores aqui acima de 46 mil dólares. A máxima ficou em 48,969 do dia 11 de janeiro, a máxima do dia 9 ficou em 47,972 e a máxima do dia 10 em 47,695. Aí a gente estaria revogando essa LTB que está fazendo às vezes da aresta superior da bandeira para iniciar a onda 3 em direção a 60 mil dólares. Mas a panela de pressão está chegando aos seus finalmente, a gente está exatamente no bico dessa figura triangularizada, isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 60 mil dólares, que é a onda 3 lá no diário. Muitas altcoins já praticamente se recuperaram de todo aquele dump imposto por essa última corretiva da BTC, Kuzama já voltou para 40 basicamente, agora está 38,79, mas chegou a ficar acima de 39, quase bateu 40. A VAX está pesada por conta da liberação dos tokens AVAX que estavam bloqueados no stake, mas já já o mercado reabsorve, boa parte deles já voltaram para o stake bloqueado. Enfim, a Atom está reagindo, está voltando para um patamar acima de 9 dólares, chegou a visitar 8 e alguma coisa. Daqui a pouco eu vou fazer uma análise da totalidade do market cap das altcoins, o total 2 e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.